JPB 1ª edição, oferecimento Ideal Supermercados. Visite nossa padaria e conheça nossas delícias da casa. E Romanel, seja uma consultora de sucesso. Chegou a sexta-feira. Olá, meu povo. Muito boa tarde. É muito bom estar com você. Desde já peço licença para entrar aí na sua casa na hora do almoço. Já vou agradecendo pela preferência. Vamos junto que tem muita notícia para a gente ficar bem informado. Três casas invadidas de ontem para hoje em Puxinanã. Nem a feira da família foi deixada de lado. Quando chegaram aqui na cozinha, não se deram por satisfeitos. Também roubaram a feira do mês. Esses foram os poucos produtos que eles deixaram para trás. Notou que a conta de energia está mais cara? Estamos na bandeira vermelha, mas tem outras taxas que a gente paga e às vezes nem sabe para que servem. Atenção, criadores! Começou a campanha contra a febre aftosa aqui no Estado. Ao vivo, todas as informações. E ainda, lançada a programação oficial do São João de Patos, durante a festa, um trio elétrico pegou fogo. E para o seu fim de semana, olha só o que tem aqui, qual é a boa. Vamos começando? Seja bem-vindo, jornalismo responsável, sempre perto de você. O JPB está no ar. Vem cá, você que é consumidor. Já observou a sua conta de energia elétrica? Já viu que lá tem um valor da taxa de iluminação pública que você paga? Muita gente nem sabe que existe essa taxa e muito menos para que serve essa cobrança. Valéria Assunção vai explicar para a gente bem direitinho. Veja agora na reportagem.